Bom dia meninas lindas! Hoje vamos falar de uma profissão altamente rentável, a depilação profissional. Primeiro inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos do canal. Roda a vinheta! Você já imaginou a possibilidade de se tornar uma profissional em depilação, dominando técnicas avançadas e se destacando no mercado? Se você está em busca de uma carreira promissora e lucrativa, eu tenho a solução perfeita para você. Apresento-lhe o curso de depilação profissional, o segredo para se tornar uma especialista nessa área. Imagine poder oferecer um serviço de depilação de alta qualidade, utilizando as melhores técnicas e produtos, e ainda conquistar uma clientela fiel, disposta a pagar mais por seus serviços. Com o curso de depilação profissional, você terá acesso a todo o conhecimento necessário para se destacar nesse mercado competitivo. Mas atenção! Essa oportunidade é por tempo limitado. As vagas para o curso são limitadas e estão se esgotando rapidamente. Não deixe para depois, garanta a sua vaga agora mesmo e transforme a sua vida profissional. Já foram centenas de alunas que passaram pelo curso e hoje colhem os frutos do seu investimento. Elas relatam aumento significativo na renda, conquistando uma agenda cheia de clientes satisfeitos. O curso de depilação profissional é um verdadeiro divisor de águas. Ao se inscrever no curso, você terá acesso a um conteúdo completo e exclusivo, elaborado por especialistas da área. Aprenderá as técnicas mais avançadas de depilação, desde a preparação da pele até a finalização perfeita. Além disso, terá acesso a materiais de apoio, aulas práticas e suporte contínuo para tirar todas as suas dúvidas. E para garantir a sua satisfação, oferecemos uma garantia de 100% de satisfação. Se por algum motivo você não ficar totalmente satisfeita com o curso, dentro de um prazo de 30 dias, nós devolvemos o seu dinheiro sem questionamentos. Não perca mais tempo. Aproveite essa oportunidade única de se tornar uma especialista em depilação e construir uma carreira de sucesso. Clique no link abaixo, faça sua inscrição e comece a trilhar o caminho para o sucesso profissional. Lembre-se, pois as vagas são limitadas, então não deixe essa oportunidade escapar. Não se esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal e tocar no sininho para receber novos vídeos. Obrigada! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho